O princípio representativo foi sendo viciado ao longo do tempo, até que no movimento sindical italiano surge a figura do mandato imperativo, ou seja, os representantes eram eleitos para realizar determinado programa e, não realizando o programa, poderiam ser afastados pelas suas bases. Esta figura do mandato representativo era mediada no movimento sindical pela própria estrutura dos sindicatos. O mandato representativo, na atualidade, seria uma expressão da fidelidade partidária, que na verdade existe na nossa legislação, mas não se conhece oportunidade em que na realidade tenha sido verdadeiramente exercida. Então, a democracia representativa é um avanço, mas nós vivemos hoje a grande contradição do afastamento dos representantes dos seus representados, o que coloca o nosso regime democrático em crise, havendo, portanto, a pressão para o seu aperfeiçoamento. Duas teses hoje dominam a discussão no Congresso Nacional. A tese da democracia representativa e indireta através da eleição em listas partidárias é uma despersonalização do processo político, onde os eleitores votariam apenas num programa partidário e os representantes estariam escolhidos pela estrutura de cada partido numa presumível eleição interna e democrática. Essa representação, sem a individualização dos candidatos, me faz lembrar se seria possível uma França sem Napoleão, se a Revolução Cubana teria ocorrido sem o Che Guevara e o Fidel Castro, se a Revolução Russa de 1917 poderia ter havido sem Lênin, sem Stalin, sem Trotsky e outras conhecidas lideranças que marcaram presença na nossa história. É uma tentativa de personalização, onde, na verdade, os metecos da antiga democracia grega ressurgem e a estrutura partidária, extraordinariamente sensível a uma corrupção interna, domina o processo eleitoral.